O pistache é uma oleaginosa que pertence à mesma família de outros frutos, como as amêndoas, castanhas e nozes. Ela é originária do sudoeste asiático e seu nome refere-se não somente ao fruto, mas também compreende a árvore que pode atingir de 5 a 7 metros de altura e a coloração verde e roxa. A característica do pistache é resultado da presença de luteína e antocianina na composição do alimento. Note os benefícios do consumo do pistache. É rico em fibras e, por isso, é um alimento muito saudável para o intestino devido a sua alta concentração de fibras. Uma porção de aproximadamente 30 gramas fornece 3 gramas de fibra dietética, ou aproximadamente 12% da recomendação diária. Age na saúde dos olhos. A presença da luteína é importante para a saúde da visão e da pele. A retina possui altas concentrações de luteína e zeaxantinas, carotenoides envolvidos na fotoproteção dos olhos. E a luteína pode prevenir os danos dos raios ultravioletas na pele. Fonte de nutrientes importante. O pistache possui um perfil de aço grátis benéficos para a saúde cardiovascular, assim como proteína, fibras, potássio, magnésio, vitamina K e inúmeros fitoquímicos. Entre as castanhas, o pistache contém maior teor de potássio, fitoteróides e carotenoides. Ajuda no controle dos níveis de glicemia. A adição de pistaches em refeições de alto índice glicêmico poderiam diminuir a resposta glicêmica pós-refeição. Pesquisas mostram que o perfil de nutrientes do pistache, incluindo proteínas, gorduras saudáveis e fibras, podem ajudar nesse controle glicêmico. Possui alta concentração de antioxidantes. Estudos sugerem que o pistache ajude na atividade antioxidante e anti-inflamatória, no controle glicêmico e na função endotelial. Quando consumido com moderação, ele ajuda também no controle de peso, por conta do seu efeito na manutenção da saciedade. Auxilia no controle de peso e promove saciedade. Quando pistaches são consumidos, os níveis desses antioxidantes sobem no sangue. Os antioxidantes protegem o corpo dos danos causados pelos radicais livres. Antioxidantes como a vitamina E e os carotenoides, beta-caroteno e luteína, ajudam a proteger as células. Eles também ajudam a prevenir a oxidação do colesterol LDL, a inflamação e a deposição nos vasos causando doenças cardiovasculares, por exemplo. Tem poucas calorias e bastante proteína. O pistache está entre oleaginosas que possuem menos calorias e, de acordo com um estudo, cerca de 20% de cada pistache é composto por proteína. Nesse quesito, ele perde apenas para amêndoa. Ele também é rico em aminoácidos essenciais, as proteínas que precisamos ingerir. O pistache também possui aminoácidos semi-essenciais, como a L-arginina, que compõe 2% dos aminoácidos presentes no pistache. É convertido em óxido nítrico em seu corpo, que é um composto que faz com que os vasos sanguíneos se dilatem, ajudando no fluxo sanguíneo. O pistache é prebiótico, contém fibras que não são digeridas pelo organismo e acabam servindo de alimento para os micro-organismos benéficos do intestino, o que as caracteriza como prebióticos. As bactérias por intestinais, também chamadas de probióticos, fermentam a fibra e convertem em ácidos gráticos de cadeia curta, que proporcionam vários benefícios à saúde, incluindo redução no desenvolvimento de distúrbios digestivos, câncer e doenças cardíacas. Melhora o fluxo sanguíneo e a função erétil. O endotélio é um revestimento interno dos vasos sanguíneos. É importante que ele funcione adequadamente, pois a disfunção endotelial é um fator de risco para doenças cardíacas. Um estudo realizado com 42 pacientes que consumiram 40 gramas de pistache por dia durante 3 meses mostrou que houve melhora nos marcadores de função endotelial e rigidez vascular. Outro estudo com 32 homens jovens e saudáveis que ingeriram pistache como parte de 20% da ingestão de calorias na dieta mostrou que a vasodilatação dependente do endotélio melhorou em 30% em comparação com a dieta mediterrânea. Em um outro estudo, homens com disfunção erétil experimentaram uma melhora de 50% nos parâmetros da função erétil depois de comer 100 gramas de pistache por dia durante 3 semanas. Se você está pensando em adotar a mesma prática para combater a disfunção erétil, lembre-se que 100 gramas de pistache contém cerca de 557 calorias. A quantidade recomendada de pistache Cada tipo de castanha possui uma mistura diferente de nutrientes, portanto, o melhor é consumir uma variedade. Não existe uma recomendação para o consumo de pistache. O sugerido seria o consumo de aproximadamente 30 a 40 gramas de castanha por dia, que pode ser feito nos lanches, por exemplo. Onde encontrar pistache para comprar? É possível encontrar pistache em mercados, lojas de produtos naturais ou na internet. Na hora da compra, prefira os pistaches com casca, sem sinais de mofo, umidade ou com danos causados por insetos. Assim, o risco de adquirir um pistache contaminado por afratoxinas é menor. As afratoxinas são substâncias produzidas por fungos que condominam os alimentos sem modificar o sabor. E se consumidas constantemente em longo prazo, podem aumentar o risco de câncer de fígado.